Mas vamos começar, vamos começar pela caixa do ouro, velho, vamos começar, mano, eu vi o Saulo depositando, essa aqui, né, essa aqui, é a mais cara que dá pra abrir, né, beleza, vamos começar pela caixa de ouro. Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu não expliquei direito, mas basicamente eu depositei a minha faca dentro do Keydrop e, mano, deu muito, muito, muito ruim, velho, vocês vão ver aí no negócio, mano, assim, deu ruim, ah, não sei, mano, assiste até o final pra vocês verem o que que aconteceu, né, E basicamente, rapaziada, uma promoção que eu tô fazendo aqui no canal, que é muito importante eu avisar, que eu tô doando vários adesivos da nave, adesivos tops, assim, que vão valorizar, adesivo Tailu, pra todo mundo que estiver utilizando meu código lá dentro do CSGO Polygon, beleza, rapaziada, o cupom e o link, mais ou menos, vai tá aqui nos comentários fixado, então utiliza lá que é muito importante e bora pro vídeo. E lembrando, rapaziada, que você ganha totalmente de graça, eu acho que é 5 reais só de utilizar o cupom, mano, você pode apostar, tá retirando, não precisa depositar nenhum real, a não ser que você queira, beleza, então corre lá que é muito importante. Galera, já pensou em ganhar uma faca totalmente de graça? Eu e junto com os membros da Dalitim vai fazer um sorteio muito épicamente pra vocês dessa faca Rushman da Marcos Steel, se você quiser participar, mano, é muito simples, é só você preencher o formulário que vai estar nos comentários fixado, beleza? Boa sorte a todos e vamos lá. E bom, rapaziada, como todos os vídeos de costume, eu vou fazer um sorteiozinho pra vocês dessa USP série, que se pra participar é bem simples, mano, você tem que assistir esse vídeo até o final, achar uma coisa interessante pra comentar, aí você comenta o número de 1 a 150 junto com alguma coisa que você achou interessante no vídeo, beleza, rapaziada? Porque nesse caso, em 24 horas esse vídeo vai ter 150 likes, que não é difícil, a gente vai estar sorteando pra vocês dos comentários aqui do vídeo, beleza, rapaziada? Então deixa o likezão aí e acompanha esse vídeo até o final pra ter um bom comentário. E aí vai ver o que que vai dar, vambora, mano. Seguiu um profitzinho já, a gente retira. Oi, tia, ai, caramba. Ai, ai, se ficasse na... Mexa indústria, já pagava. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Um dólar todo mundo de graça. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, pai. Só com isso tu já tira mais uns 10 dólar. Mais uns 10 dólar? Será, velho? Vai na fábrica ali, vai na fábrica. Vou colocar 999, demorou? Olha lá, tá tudo na fábrica aí, velho. 999. Não, não compensa, não compensa. Vou colocar só isso aqui, só pra ver. Vambora, 999. Vamos ver o que que nós vamos ganhar aqui, velho. Só de benefício, velho. Só pra fazer a fábrica acontecer. 4 dólares, beleza. Nossa. Beleza, beleza. 4 dólares, tentar novamente. Mano, agora eu vou pôr 2K, velho. Nossa, velho, você tá doido. 2K, velho. Aí veio uma paga aqui, velho. Aí veio uma paga aqui, pai. Meu Deus do céu, velho. Seria zica demais, mano. Que merda, velho. Tá vendo? Tá vendo que merda aqui? Mano, eu vou pôr 3 dólares. 3 mil dólares. Vai ser de uma vez só, velho. Vamos ver o que que vai dar, pai. Tem que ver um item top, mano. Tem que ter colocado tudo, né? É, também dava. 4 dólares, fechou. Nossa, mano. Tá bom. Você foi o que você disse, cara. Foi o que você disse, mano. 10 dolinhas. Literalmente, mano. Eu vou... Ó, essa CZ Yellow tá muito bonita, né, mano? Eu vou vender, pai. Eu vou vender, eu vou vender. Ai, que dor. Mano, 114 dólares, velho. 114 dólares. Você já tá no lucro, velho. Já tá no lucro, já tá no lucro. Eu vou começar... Eu vou abrir uma caixinha antes de a gente ir pra ela. Demorou? Só pra gente ver como é que tá o nosso Profit. Se a gente tá bem, se a gente tá mais ou menos. Ó, vou começar por essa Iron aqui. Essa Iron aqui parece ser interessante. Parece que vem algumas skins maneiras, mano. Olha... Não, pior que vem só skin podre, né, velho? Vou olhar, velho. Sacanagem, velho. Na verdade, só vem skin ruim, mano. Aí eu trollei. Tem um do Pikachu aqui, ó. A do Semanal. Deixa eu ver semanal. Como é que tá a Semanal? Essa é de 2 dólares aqui, ó. Vamos abrir umas de 2 dólares. E vamos ver se vem algum Profit interessante. Mano, 100 dólares, mano, no Key Drop, velho. É uma coisa diferenciada, pai. Eu nunca fiz isso, velho. Olha, imagina a minha flipezinha. Olha. Eu acho que paga, velho. Eu acho que essa aqui paga, mano. Pagou, pagou, pagou. Não, não pagou porque veio Battle Scare. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. 2 dólares pra 1,85. Não abre mais uma, vai. Quase pagou, velho. Você tá doido, né? Imagina a minha flipezinha. Oituzinho. Olha, passa, 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 passa. Essa aqui não paga. Essa não paga. Não paga justamente pro ser Battle Scare, mano. Tá. Vamos logo pra faca, mano? Ou não, velho? Eu quero ver qual... Ai, cara, que eu tô ansioso da faca, velho. Eu tô surpreso também, velho. Eu tô surpreso. Eu vou abrir só essa de 5 dólares aqui. Quem sabe a gente não ganha uma top. Olha essa. Fechou? Fechou? Fechou, fechou. Essa de 5 dólares aqui... Mano, foi, velho. Dale. Vem uma skinzinha top, pai. Pode me, mano. Eu uso pior. Skinzinha top, mano. Beleza, 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 beleza. Parou, 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 parou. Deu bom demais. Deu bom demais. Deu bom demais. Nice. Easy, 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 easy. Fora o que você ganhou, 500 engrenagens. Fechou, fechou, fechou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos na fábrica. Vamos na fábrica. Vamos lançar... Será? Vamos na fábrica. Vamos na fábrica. Vamos lançar quantos que é? 500 e... 15. 500 e 15. 500 e 15. Ok. Vamos ver o que vai vir pra nós. Se vier um skin de 3 dólares, já tá bom, mano. Você tá doida. 3 dolinhas e... 2 dólares. Mano, easy, velho. Easy. Eu gosto desses benefícios, mano. Eu gosto desses benefícios. Agora vamos... Vamos pra faca, velho. Vamos pra faca. Que eu tô... Nossa, velho. Eu vou no dali, velho. Eu vou no dali. Espero que venha... Mano, um item muito bom, pai. Mano, se vir um item pelo menos aí de 80 dólares, ainda tá bom, velho. Porque a gente já saiu no lucro. Você tá ligado, né? 95 dólares. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Que knife. Nossa, velho. Deixa eu ver o que pode vir antes. Mano, pode vir muita coisa, pai. Olha os últimos drops, velho. Meu Deus do céu. O cara tirou uma batata. Eu confio no slide, velho, velho. Mano... Eu confio na Flip Tiger. Cara, é uma faquinha interessante, mano. Olha, velho. A mais barata é 70 dólares. 77 dólares. Nossa, que delícia. Então, ainda... Confio na baioneta manchada. Não pode vir uma coisa zoada, não, né? Vai. 3. Vale, velho. Que citado. Tela cheia, velho. Tela cheia, rapaziada. Tela cheia, vai. 3, 2, 1 e... Foi. Vai, velho. Nossa, mano. Baixa o volume. Baixa o volume. Vai, 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 vai. Baixa o volume. Vai, 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 vai. Nossa. Não, não. Tô aqui. Tô aqui. Nossa, se visse a Butterfly, velho. Nossa. 75, mano. 75. Aí aqueles caras, lança no upgrade. Aí aqueles caras, vende tudo que você tem. Abre mais uma. Mano, dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer, velho. Dá pra fazer, velho. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer, velho. 88 dólares. Dá pra fazer, mano. Mas vocês confiam, velho? Eu confio. Porque o mínimo você já tirou. Mais uma chance, né? Mais uma chance, vai, então, velho. Mais uma chance, então. Eu confio. Escuta na água. Agora que vem, velho. Já tá, já tá, já tá. Com 99 dólares já. 99 dólares. Mano, pra nós uma faquinha da hora. Porque acabou de dropar uma mais ou menos aqui, mano. Tem que vir uma coisa da hora pra nós, velho. Esquece, velho. Não esquece, velho. Tem que abrir duas, velho. Não pode vir enxerda, mano. Pode forrir qualquer uma, mano. Qualquer uma, velho. Qualquer uma, pai. Tudo menos shadow. Tudo menos shadow. Nossa. Guts não, velho. É, não foi shadow, pelo menos. Beleza. 83 dólar. Melhor que a outra. Olha. É. 83, tá. Ok. Mano, eu não sei, pai. Agora eu não sei, velho. Tem 4 dólar dele. Eu não sei o que que eu faço, mano. Nossa, velho. Só veio, só veio pedrada. Vamos abrir 2 dólares aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei se eu fico com essa Guts, mano. Eu não sei, sinceramente, velho. Dependendo, vamos ver se a gente consegue tentar fazer mais uma abertura, velho. Será que essa paga? Tá bom. Pagou, pagou, pagou. Paga. Será que essa paga? Pagou, sim. Pagou, sim. Não. Nós tá meio azarado, pai. Nós tá meio azarado. Vai. Vai ter schedule. Você venceu uma skin de 10 dólares, mano. Acho que... Olha. Nossa, que cardeia, velho. Vem pelo menos o factor, viu? Beleza. Pagou, 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 pagou. Vamos ver quanto que a gente tá no nosso balance, mano. A gente tá com 87 dólares, mano. O PIDROD. Ia faltar 8, velho. Nossa, mano. No 1.x, velho. Vai, deixa eu ver aqui. Só pra ver o que que dá, mano. Só pra ver o que que tem tênis pra nós, velho. O que que tem tênis? Ó, o Q. A flip dele também. A flipzinha. É, tem a flip, mas eu não curto essa flip, não. Deixa eu ver aqui. Nome é de... Nome é de... Tá vendo aumentando, pai. Meu Deus. E não achei nada interessante, mano. É, tem algumas interessantes, sim. Mas só que, né? E agora... Nada que valha pelo risco. Ali é bonitinho. Qual? Flipzinha Blue Steel. Flipzinha... Na outra página. Essa Mamba Airfade aqui, será? 60%. 63% Nossa, ganhei ele agora. Pô, mano. Nossa. Nossa, negócio freou do nada.